O sucesso alheio é o espelho do meu fracasso, né? Muitas vezes eu não quero ver alguém fazer sucesso porque alguém fazer sucesso mostra que eu não consegui fazer e aquela pessoa igual a mim conseguiu fazer. E aí, portanto, eu preciso achar motivos. Quais são os motivos? Os motivos que eu puder dar que em momento algum passa por ser eu o culpado. Então aí se cria tudo isso aí que você está dizendo. Deixa eu te falar. E você acabou de escrever sabe o quê? Socialismo. Sim. O socialismo não é que ele não goste de competição, porque a competição é inerente à natureza humana. Mas você vê como a competição a gente discute com isso? Você pega mais mulher que eu. Não. Não, eu estou falando só uma coisa concreta. Vou dar um exemplo aqui. Você pega mais mulher. Eu tenho uma puta de inveja de você que você pega tudo quanto é mulher que você quer. Caralho, quem vê pensa que eu sou um bom bonito. É, desgraçado. Pois é, por isso que você é um puta cara feio, igual eu, você pega mais mulher que eu. Eu tenho um ressentimento. Agora eu vou te bater por isso? Não. Tem inveja. Fica quietinho, chora no meu canto. Então assim, tem gente mais bonita que você. Tem gente mais inteligente que você. Tem gente que tem um bilhinho maior que o seu. Qualquer ainda. Qualquer lugar da vida vai ter uma competição e essa competição pode ser saudável e pode se transformar num mutirão. Um cara que é um excelente médico vai poder te tratar. Um cara que é um excelente matemático, eu sou péssimo, vai poder dar uma brilhante aula de finanças, de economia, de planejamento de vida. Um cara que é um excelente poeta, eventualmente vai poder expandir as consciências. Então essa competição é saudável. Agora quando você estabelece que a competição é inerentemente má e que você, um cara rico, você tem que ter o ódio do cara que conquistou aquilo que você não conseguiu ter pelos seus méritos, claro que tem injustiças sociais, é evidente, ninguém está negando. Então você cria o ressentimento e a inveja e o ódio como princípios básicos de todas as pessoas que não estão no lugar onde elas queriam estar. Então isso fomenta e faz a dimensão exatamente do que é o socialismo. É você invejar o outro o tempo inteiro. Mas você tem, por exemplo, um contraponto muito interessante a essa parte. Por exemplo, como é que muita gente corrige, entre aspas, hoje as questões sociais e etc. Você arruma a cota. E a cota muitas vezes ela é não social, mas por cor, por origem, etc. Exatamente. E aí quando você chega num país capitalista, nojento, como os Estados Unidos, etc. Você descobre que as escolas são por bairro. E que, portanto, você vai estudar com a mesma escola do filho do seu pedreiro, da sua faxineira, porque eles são do mesmo bairro. Isso é democracia. E aí quando você cresce, todo mundo cresceu na mesma base, você tem a mesma chance que aquele cara. E aí você tem uma meritocracia aceitável. Quando chega aqui, você não cobra isso para os caras. Você demoniza os Estados Unidos e quer dar a porra da solução na ponta do iceberg colocando um cara que não teve preparo numa universidade para competir, para falar que colocou. Aí, meu amigo, desculpa, mas... Você traduziu exatamente tudo. Isso ajuda muito, né? O país desenvolvido, como os Estados Unidos são, eles têm a percepção de que o ensino de base é o fundamento. Se você dá condições iguais... Eu até, ó, meu lado progressista, tá? Eu acho que meritocracia é um conceito complicado. Muito. Se você tem uma injustiça social na base, se você tem a possibilidade de uma criança estudar numa escola de elite, elite que eu estou falando intelectual, e outra que não tem, que tem uma escola... Não estou nem entrando em questão de ideológica, mas uma escola que não tem professor direito, não tem cargo horário, professor é mal preparado, o ensino é pavoroso, você tem progressão continuada, contínua, você não tem nenhuma questão de mérito, de formação daquelas crianças. É claro que ali vai ter uma injustiça na base. Então, não dá para estabelecer uma meritocracia absoluta. Você pode ter um Estado que faz uma espécie de assistência social a essas crianças que não tiveram a mesma base que pessoas mais ricas. Agora, quando você tem um ensino público de qualidade, como você tem nos Estados Unidos, quando você pode, inclusive, pagar uma escola boa para o seu filho, ainda que o seu filho seja pobre, e que ele pode, inclusive, ascender nessa escola, se ele tiver mérito próprio, com boas notas, ou bom desempenho no atletismo, ou bom desempenho em algumas disciplinas, que é a questão de favorecimento da competição e dos méritos singulares e individuais de cada pessoa, aí você tem uma condição para ter uma meritocracia. Agora, como você bem disse, no Brasil, o que acontece? Você tem um ensino péssimo de qualidade na base, aí você faz o quê? Você cria um tanto de universidadezinha de lata, de fachada, coloca o cara semi-analfabeto na universidade, dá um diploma para ele, 40%, isso é um número real, tá? 40% sai analfabeto funcional dessa universidade, você cria uma falsa percepção de uma elite que sai dessa universidade, mas não tem capacidade de trabalho, porque é analfabeto funcional, cara. Então, assim, você vai contratar um analfabeto funcional para a sua empresa, você vai destruir a sua empresa. Então, é uma falsa absorção e um falso empurramento de pessoas para serem colocadas em altos postos que elas não vão ter condições de atuar. É para criar um número, né? É número, é só número. Tem vários formados, mas é tudo retardado, porque não tem condição, não tem ensino de base e a universidade também não deu ensino suficientemente bom. Eu acho que foi em São Paulo, mas pode ter sido nacional, não me lembro. Eu lembro que teve uma época em que um governo X queria aumentar o número de aprovação de alunos e usar essa estatística para dizer que havia uma maior... Ele foi lá e baixou a nota. Aí pegou o número total, não sei quem falasse, então, era seis, agora é cinco. Não falam nada sobre isso. Mas olha, 30% ou mais de alunos se formaram. Porra, meu querido! Mas aí... Você cria uma falsa expectativa. Só que ninguém explica isso para as pessoas. A imprensa não está com essa... Uma falsa ascensão social. Com essa disposição. Então... Transcrição e Legendas Pedro Negri